Oi meus amores, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer essa pele super reboco, coisa que eu não tô acostumada a fazer mas tava sentindo falta de um tópico desse porque vocês sempre me perguntam se eu não faço uma maquiagem um pouco mais reboco, com mais cobertura e por isso eu resolvi trazer e com produtos nacionais, tá? Não usei nenhum produto importado então se você quer aprender a fazer esse reboco de respeito só com produtos nacionais, continue comigo se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve agora, curte esse vídeo e ativa o sininho de notificações eu acho que eu nunca usei essa base aqui no canal e vocês me pedem muito, muito na minha opinião é a base mais reboco das nacionais, pelo menos as que eu usei vocês estão falando da nossa queridinha Boca Rosa, essa base já deu o que falar, ela dá o que falar que muita gente ama, muita gente odeia, eu particularmente gosto, mas não amo essa base é uma base muito reboco, ela marca bastante as linhas porque ela é muito grossa por outro lado, ela tem muita cobertura, isso pra peles que tem muitas manchinhas, indesejadas, muito, muito... então, por outro lado, é uma base que tem muita cobertura, então pras peles que tem mais manchinhas, ela é maravilhosa porém, eu não vou usar ela sozinha, eu vou misturar ela, eu vou misturar essa base com algumas gotinhas do Oil Shine porque essa base aqui, como eu falei, ela é muito reboco, então eu quero deixar ela um pouquinho mais natural, um pouquinho mais leve o tom que eu uso dessa base é a 5, Adriana, porém, como eu tô bem bronzeada, olha só a diferença do meu rosto e do meu colo essa base aqui tá um pouquinho clara, mas como eu tô bem cobertinha, eu vou ver se vai... se eu vou precisar misturar ela com alguma base mais escura vou aplicar dois pumps aqui, ai gente, e esse negócio... eita nóis, será que o meu também quebrou, é? ah, não, acho que não esse pump é ruim, viu? e algumas gotinhas de Oil Shine gente, esse Oil Shine, ele faz um milagre, tá? que essa base é muito reboco e muito grossa, e ele deixou ela super leve o lado negativo desse produto, é que ele tem um pouquinho de partícula de brilho e mesmo se você usar junto da base, ele fica brilhando o rosto então, tipo assim, você usar durante o dia, esse produto eu não aconselharia muito como eu quero um rebocão, rebocão, eu aplico com o pincel Kabuki, que ele traz mais cobertura olha só, já deu uma grande diferença de um lado pro outro essa base misturada com esse produtinho, eu adorei ó, cheguei bem pertinho agora pra vocês agora deu pra ver bastante diferença, né? vou aplicar desse lado agora, fiz mais uma misturinha vou dando batidinhas com o pincel ela ainda tá um pouquinho mais clara, tá vendo a cor do meu pescoço? porém, eu não tenho o número 6 dela talvez quando eu tiver bronzeada teria que ser o número 6 agora eu venho com a base 2 em 1 da Mari Maria eu sou simplesmente apaixonada por essa base ela tá entre o top 5 das minhas bases nacionais favoritas inclusive tem vídeo aqui no canal do meu top 5 de bases nacionais favoritas se você não assistiu, depois desse vídeo você corre lá pra assistir esse tom aqui eu uso como base porém, eu vou usar ele agora aqui como corretor porque minha olheira tá um pouquinho escura então eu vou passar ele aqui, ó pra fazer a camuflagem da minha olheira eu venho com a esponjinha da Mari Saad gente, isso aqui é um reboco de respeito cobre tudo já sou outra pessoa, né? agora pro contorno eu vou vir com o corretivo da Visela esse aqui é o número 11 eu tomo muito cuidado porque esse corretivo é muito pigmentado então eu vou passar só um pouquinho aqui, ó e eu já venho com o pincel pra esfumar porque geralmente esses corretivos são um pouquinho mais secos e se a gente não esfuma ele logo depois que aplica ele seca olha só, eu só passei um pouquinho olha só como ele é pigmentado eu subo um pouquinho olha só e isso porque eu passei pouco produto ó, achou que ficou um pouco forte? vem com a pontinha da esponja e dou batidinhas em cima assim pra ficar menos marcadinho vou fazer aqui um pouquinho de marcação na testa só aqui e mesma coisa, ó já venho com o pincel logo depois pra não correr o risco desse produto secar e a gente não conseguir esfumar vocês gostam de reboco, gente? fazia tempo que eu não fazia um reboco desse desse ladinho agora ó, mesma coisa pouco produto e aí eu venho com o pincel, ó faço esse movimento aqui pra ajudar na hora de fazer o contorno você achou que o contorno desceu muito? venho com a pontinha da esponja, ó e meio que apago pro nariz eu vou pegar o pincel E10 da Maria Margarida e vou pegar bem pouquinho o contorno daqui bem pouquinho mesmo tiro um pouquinho do excesso na mão e vou marcar esse contorno se você pega muito produto você não consegue esfumar direito depois aí agora com o próprio pincelzinho eu já venho esfumando pra não ficar nenhuma marcação agora eu vou pegar o corretivo da boca rosa na cor peônia e vou fazer um pouquinho de iluminação no centro do rosto ó vou iluminar um pouquinho aqui testa aproveita e ilumina um pouquinho do nariz no queixo passo também um pouquinho na pálpebra pra tirar essa coloração e começo dando batidinhas com a esponjinha pra esse produto ficar bem uniforme pra não ficar com nenhuma marcação o corretivo também tem muita cobertura então tem que tomar cuidado vocês viram que eu passei bem pouquinho o produto e olha só como já deu diferença ponto muito importante aqui se eu tivesse aplicado esse corretivo um pouco mais claro na minha olheira sem camuflar ela com o corretivo da Mari Maria teria ficado acinzentado porque é isso que acontece quando você não camufla direito a olheira quando você passa um corretivo pra iluminar ele fica acinzentado agora eu vou selar o corretivo com o pó banana da Visela olho lá pra cima e deposito o pozinho tem que ser um pó bem fininho o da boca rosa também é super fininho daria pra usar ele só que as vezes eu acho ele muito branco já faço uma marcaçãozinha aqui pra iluminar eu vou usar essa paletinha da Pela Fême dá pra todos os tons de pele e eu vou usar esse tom misturado com este esses dois aqui pra fazer a iluminação no meu rosto essa paletinha é super potente e não tem partícula de brilho tá ela é só espirada eu gosto muito de fazer misturinhas esse lado vocês vão conseguir ver melhor porque aqui tem uma janela tá então aqui não faz sombra desse lado acaba fazendo um pouquinho mais de sombra agora eu pego com o dedinho e faço a iluminação no nariz olha que lindo agora eu vou pegar a outra paletinha da Bela Fême que é de blush e eu vou pegar todos os tons assim ó com um pincelzinho tiro o excesso nenhum desse aqui tem brilho tá são todas mate é por isso que eu passei o iluminador antes porque quando eu passar o blush vai ser como ele tivesse também cintilância olha que lindo que fica olha que bonito vou corrigir minha sobrancelha só dar uma marcadinha nela e eu adoro esses pincéis de sobrancelha que vem com a escovinha também esse aqui é da Oceane é o número 16 e pra isso eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose que é muito boa muito pigmentada ó eu começo traçando uma linha aqui e aí eu vou subindo ó não pego mais produto já dá uma grande diferença aí eu vou penteando pra cima ó eu vendo aqui nessas falhinhas vou finalizar com uma bruminha essa aqui é da Vegas já usei ela aqui no canal diversas vezes porque das nacionais pra mim essa aqui é a melhor ela é maravilhosa reboco finalizado somente com produtos nacionais e eu vou falar pra vocês que eu adorei o resultado achei que ficou muito bonito eu gosto de trazer esse tipo de vídeo pra vocês verem como não é o produto em si na verdade que vai fazer a sua maquiagem dura mais ou vai fazer a sua pele ficar com aspecto de porcelana aqui eu usei produtos muito acessíveis usei produtos baratinhos nessa pele eu usei muitos produtos nacionais muitos produtos acessíveis que vocês conseguem reproduzir aí da casa de vocês lembrem-se é muito mais técnica do que produto tá eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.